Volou para o Felipe Jonatas, vai cruzar na área, ajeitou, levantou, bola perigosa, a cabeçada para o gol, golaço! Tá na rede! Luan, gol! Luan, de cabeça, Luan desviou do goleiro, faz um golaço! Bonito cruzamento de Felipe Jonatas, Luan, ali na entrada da pequena área, desviou de cabeça, mandou no ângulo, lá no alto, sem nenhuma chance para o goleiro Bento, a bola foi para o fundo da rede, Luan, Luan, camisa 20, levanta a Santástica Torcida, o show da Vila, festa na Vila Belmiro, festa em todo o Brasil, é a Santástica Torcida comemorando o gol do Luan! Vai puxar contra golpe o time do Santos, arrancando, levando o Marcos Leonardo, ele vira daqui atrás, recebeu o dominô, tentou carregar pelo lado do canhoto, se enfiando para a entrada da grande área, Marcos Barbosa, da entrada da banca de gol, segou o zagueiro, a bola tocou, foi para a rede! Tá na rede! Gol! Do Peixe! O Santos vai na rede, no finzinho do jogo, aos 46 minutos e meio, nos acréscimos, na arrancada bonita pelo lado esquerdo, Lucas Barbosa bateu cruzada, zagueirada do time do Atlético, veio para cortar a impressão!